Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, vou mostrar uma estratégia aqui ó, pra você dar PT aí ó, fácil fácil em qualquer CV11 Com Zap Rogmine, muito da hora cara, muito forte e muito fácil de usar, você vai conseguir usar aí ó, tranquilo e vai passar o carro Se você gostar, não esquece de deixar seu likezão aí, seu like ajuda demais o crescimento do canal Inscreva no canal aí se você for inscrito e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar como que é executado, os cuidados você deve ter, certinho Não tem muito segredo não cara, é muito fácil, você vai conseguir usar aí ó, facilmente e vai petezar geral Olha aqui pra você ver que a estratégia com o pessoal que tá utilizando, ó, o clã terror aqui, utilizou o Rogmine Se você tem vontade de utilizar o Rogmine, mas não usa por causa do Alk, e esse aqui não precisa fazer com o Alk cara É o Rogmine sem o Alk, pegando o castelo e a águia com os 7 raios e um terremoto, ó Principalmente quando tiver um layout assim ó, que dá pra você pegar o castelo e pegar a artilaria e a águia Com os raios, joga 7 raios e um terremoto, você consegue pegar os 2 ó E se tiver um igual aqui, defesa próxima, você pode jogar aqui igual ele jogou aqui ó Ele jogou bem aqui no... nesse meizinho aqui ó, pegou o castelo, pegou a águia e pegou a besta Ó, já destruiu ó, o que pode ripar o Rogmine Aí fez uma entradinha aqui ó, abriu esse muro, entrou com um gole de gelo O rei e a rainha e a barraca, pra poder dar o direcionamento Porque não adianta, você pegar aqui ó, você por exemplo, destrói aqui ó E dropar o bonde numa lateral dessa, os mineiros com os rogos, ó Entra aqui ó, eles vão espalhar tudinho e vai dar merda Então sempre ó, pega castelo e a águia, usa, se for outro tipo de layout Você utiliza o rei numa lateral, a rainha no outro Ou por exemplo, pode usar a barraca numa lateral e o rei e a rainha na outra Sempre você tem que dar o direcionamento Igual aquele abriu aqui ó, e pegou essas condições ó Pegou essa lateral, e ele dropou o bonde aqui ó, os mineiros e os corredores E eles vão fazer esse caminho aqui ó Ó, fica mais fácil você usar o poder gordinho pra blindar todos, usar a cura Aí você vai curando em lugares estratégicos E onde tem torno do mago, tem se for outro múltiplo Aí você dá preferência de curar nesse local Você vai dar PT aí ó, super fácil cara Mas sempre, por exemplo, pega castelo e a águia Dá o direcionamento e entra numa lateral Quanto mais estreita ficar, melhor é Não esquece disso, não adianta você pegar lá e dropar numa lateral Você vai fazer merda e vai ficar puta Pode utilizar aí que você vai imitar demais Se você não consegue usar o AUK, pode utilizar isso aqui ó Você vai passar o carro Bora ver aqui a mitagem do Clã Terror aqui ó O Clã Terror aqui ele imita demais, ele sabe utilizar várias estratégias O cara é mito Ó, ele vai jogar o tanto que é simples ó Ó, jogou no meizinho, tá vendo? Ó, dando dano na besta, na águia e no castelo ó Vai jogar mais um raio aqui ó Já dá dano na arqueira ó Ó, jogou o terremoto ó Pegou a águia, castelo e uma besta ó Ó, vai fazer um... Usou um mago aqui pros heróis não abrirem pra cá ó Vai abrir esse... Esse compartimento ó Ó, vai soltar o gole de gelo aí na frente né Pra tancar essas defesas ó Pro rei e a rainha entrar sem dano Ó, e utilizou a barraca Acho que nessa barraca nem precisava ter utilizado aqui Porque o rei e a rainha eu acho que conseguiria limpar isso aqui todinho Mas pra garantir, pra utilizar os magos também né Pra deixar bem afunilado ó Pra garantir filé mesmo, ó Pra não ficar... Ó, tá vendo que não tem construção aqui no meio ó A entrada dele com os heróis ó E ele limpando aqui ó Vai ficar só um corredorzinho estreito ó E não tem construção aqui de fora ó Por isso que ele não utilizou a barraca Nem um rei numa lateral dessa Porque se tiver muita construção de fora assim ó Aí é perigo Tem que usar o rei ou a barraca pra limpar As coisas que tá lá de fora Pra não dar merda E já era Olha isso ele também Ficou direcionado ó Ó, ficou só esse caminho aqui pro bonde ó Ó, o rei vai pegar até a rainha inimiga O mitoi na entrada dele, tá vendo? Que deu um direcionamento top Ó, agora o bonde ó Fica fácil de... Pra usar o feitiço ó Ó, a cura você consegue o... É pegar praticamente todas as tropas ó Ó Porque ele vai entrar junto ó Não vai entrar espalhado Ó, a rainha ainda viva Vai curar aqui ó Na torre de... Na torre do mago ali ó Porque dá dano pro área Ó, curou ó Olha o tanto de mineiros vivos A rainha viva ainda Ainda tinha um baby ó Nem precisou Nem precisava ter levado esse baby Que ele não tinha muita coisa pra afunilar E vai passar o carro cara Muito da hora ó Se você tem vontade de utilizar O hog mine E não utilizava por causa do... Do auk Agora você pode utilizar aí ó Estratégia muito da hora Forte demais cara Os mineiros e hogs O bicho é... É pobre Olha aí que show Top demais Mitou cara Ataque lindo Show demais ó Pode utilizar a estratégia aí ó Essas tropas Olha nesse outro layout aqui ó Com a mesma estratégia aí ó Com os hog mine e raio Raio e terremoto Igual aqui ó Tá vendo? Dá pra pegar ó Jogando aqui num dispersor Pega... Pega a águia E pega o castelo E olha aqui pra você ver O perigo aqui ó Por exemplo você pega... Você pegou a águia e o castelo Você entra com o bonde ó O que vai acontecer? Eles vão rodar ó Tá vendo? Eles vão rodar aqui ó Então sempre dá o direcionamento Se você não dá o direcionamento Vai espalhar cara E não vai dar PT Então ó Pegou o castelo Usou o rei e a rainha aqui E o golo de gelo Ó Pra pegar essa lateral Usou a barraca aqui ó Dois gigantes Pra tancar E usou a barraca Pra barraca pegar isso aqui ó Ó Tá vendo? Vai ficar só esse caminho aqui ó Entrando com os mineiros E os corredores aqui ó Eles vão vindo ó Fica fácil pra você usar O poder do gordão Pra você usar a cura Então não esquece Pegou o castelo e a águia Faz um direcionamento Usa o rei e a rainha Na lateral A barraca na outra E usa algum baby Algum mago Sempre pra direcionar Se não se soltar aqui Os mineiros vêm pra fora Cara E dá merda Então não esquece Que você vai imitar Bora ver que é imitar Acho que é do clã terror De novo Ó Que ele vai jogar aqui No meizinho Ó Ó tem que ter uma Uma torrequeira aqui ó Torrequeira mata tatu Play ride tinha um canhão O cara que tem a torrequeira Ó Pegou o castelo e a águia Ó Dois gigantes A barraca Ó Usa um baby Ó Tá vendo Já vai limpando Ó Um gole de gelo O rei e a rainha Ó Na lateral Ó A barraca dá o direcionamento Aqui ó E o rei e a rainha Dá aqui Dá o direcionamento Nessa lateral Já limpa Ó Ó Não tem como os mineiros E nem os rogs Abrir Ó Tá vendo Tá vendo a ideia A ideia aí ó Se for outro leal Diferente Mas é o mesmo esquema Dá o direcionamento Não solta numa lateral Que tem muita construção Que vão espalhar Cara E vai dar merda Ó Aqui ó Na Igual tinha TI Alvo múltiplo Ó Eu acho que ele vai utilizar O poder do guardião Ó Pra proteger Ó Ó Mitou Ó Ainda tinha Duas curas Pra utilizar aqui Mais na frente E vai passar o carro Olha o tanque É de boa Ó o tanque Ficou afunilado Filé ó A barraca Afunilou aqui Filé O rei e a rainha Aqui ó Ó O bonde caiu pro centro Olha o tanto Que é de boa Agora a cura é Cura aqui ó Na TI múltiplo E já era ó Cara muito show Essa estratégia Pode utilizar aí ó Pede desafio No seu clã Faz essas tropas aqui ó E pede desafio Pra você pegar Moralzinho De dar o direcionamento Pode utilizar Que você vai Passar da PT Fácil fácil A partir de hoje Olha aí Muito da hora E esse ataque É fortíssimo Hogmine É um dos ataques Mais utilizados aí Hoje em dia No Clash of Clans Porque é um dos ataques Mais forte A galera Dá muitos PT Aqui ó CV10 CV11 CV12 CV13 É um dos ataques Mais usados E os mais apelando Então você pode usar aí Que você vai Vai virar mito Olha que show Cara Top demais Muito fácil de usar E fortíssimo Eu vou mostrar isso aqui ó Esse aqui só Não tá muito forte Mas só pra você ter uma ideia Aqui ó Quando não pega o castelo Igual que Não foi Não foi Hogmine Não Foi Zap Mineiros Ele utilizou Full Mineiro Só que aqui Ele não pegou o castelo Com raio Ele jogou o raio Aqui no meio ó Pegando essa besta Esses dois canhão E a águia Aí ele fez uma entradinha Aqui ó Entrou com o rei A rainha E a barraca Pra poder pegar o castelo É igual Hogmine Se fosse o Hogmine Você poderia fazer O mesmo esqueminha Destruir a águia Faz uma entradinha Que você garanta Que mata o castelo E entra com os corredores Igual no caso Que ele usou Mineiros Aí ele entrou Com os Mineiros Aqui ó E passou o carro Então se você Se for usar Num lealti Que não tem como pegar A águia E o castelo Junto com os raio Pega a águia Faz uma entradinha Mata o castelo Ou se você Destruir o castelo Talvez tem muita Defesa importante Aqui em volta do castelo Você destrói o castelo Com raio E dropa os mineiros Onde você pega A águia rápido Que você vai imitar Aí ó Muito da hora Esse PT aqui Foi muito top Também Apesar do Do CV Não tá muito pado Mas o que vale É a ideia Muito show Também Pode dar Pra utilizar Com o Hog Mine É o mesmo esqueminha Aqui Só que ele Prefiu levar mineiros Mas aqui Poderia ser O Hog Mine Também Tirava um Pouco de mineiros E levava os Hogs E vai passar O carro Tá vendo Pegou ali Vai fazer Entradinha Com golo de gelo A barraca O rei A rainha Pra garantir O castelo Porque se não matar O castelo Dá merda Usou um mineiro Pra funilar E vai entrar Com os mineiros Poderia ser O Hog Mine Também Que dava de boa E vai Pétezar Então pode Utilizar Você vai Passar Da PT Demais Com essa Estratégia Não esquece De deixar Seu like Seu like É super importante Pro crescimento Do canal Inscreva no canal Se você não for inscrito E ativa o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilha Com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis